Estamos em Serra de São Neutel, Figueroa dos Vinhos, Leiria, chegámos até cá cima, graças às nossas burras de mato, presumo que a caixa esteja lá para cima, pois a dica diz para logar é preciso escalar, bora lá, vamos escalar, 15 metros, 15 metros e a subir, então, está aí? Ora bolas, Sandra encontrou a caixa, super mom, esta já está, Logapunk, Pound, Conexion, E, Mirador de São Neutel, Uau! Portanto, agora vamos continuar, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.